Eu liguei para a senhora que eu fiquei sabendo que você tem o preço bom, o melhor do mercado e ainda assim, analisando, é o melhor custo-benefício. É, depende. Mas qual é a forma de pagamento? Vixe, eu, é assim, eu terminei de fazer o serviço, a pessoa para logo. Pode ser assim, eu deposito um pedaço agora, quando a senhora concluir, que eu vou ver o resultado, aí eu deposito o restante. Meu filho, eu garanto que funciona, nunca falho não. Dá certo mesmo? Mas qual é o tipo de serviço que o senhor está querendo? Não, eu quero mais eficaz, por isso que eu liguei para a senhora. Tem vários. Ah sim, podia ser a senhora com uma máscara, assim, uma máscara bem... Quando eu vou trabalhar, é a minha cara mesmo. Mas eu estava querendo para hoje. Para hoje? Não dá certo não, hoje é 31 de outubro, está tudo lotado. E dá, se você pagar o dobro? Hum, se já está caro, você ainda quer o dobro, é? Ó, eu trabalho com efeito especial, iluminação boa. Tudo que eu tenho aqui é de primeira. Não, mas pode tirar os efeitos especiais, tem para que isso tudo não. Mas me diga uma coisa, o seu filho tem problema cardíaco? Não, tem não, ele tem problema cardíaco não. Tem não? Aí quantos anos ele tem? É assim, ele tem dois anos, pesa em faixa uns 15 quilos. Vixe, dois anos? Não, não dá certo para mim não. Por quê? Eu não me responsável disso pelo que aconteceu com ele não. Que isso? Eu não estava contando com a senhora, disse que a senhora é a melhor. Não, não, mas com isso não se preocupe que eu tenho uma pessoa para indicar. É. Obrigado, viu? Certo. Vai para lá, porque é tudo baratinho. Ah, para lá. Alô? Mostra-se é boa noite. Hoje é meu dia. AHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHAHA